As verminoses mais importantes é a mucosa. O verme é mucos contortos. Causa um impacto muito grande, que é a anemia dos animais. Segue a ver no exame clínico e observar a coloração da mucosa. Isso, muitas vezes, a gente chega na propriedade e o animal já tem edema submandibular. O animal já tem esse edema. E o animal tem a mucosa branca, né? Branca realmente. Não é nem pálida, não é nem o rosa claro. É pálido, é branco, completamente branco. E ali você já sabe que aquele animal, naquele estado, o prognóstico é reservado.